Galera, embora nós já saibamos aí o roster completo de Street Fighter VI, tem um menu específico e nós não temos ainda tantos detalhes assim acerca de como ele vai funcionar, que é o nosso querido World Tour, que será aí o modo história do jogo, que a gente vai criar o nosso próprio avatar, vamos visitar aí regiões diferentes, encontrar aí os personagens do jogo para poder acompanhar as histórias que eles irão contar para a gente. E recentemente, a Capcom divulgou mais detalhes da sua edição de colecionador da Mad Gear, onde traz também um artbook do jogo, e na capa desse artbook tem algumas informações lá embaixo que revelam para a gente outras localidades que nós iremos visitar no World Tour, que a gente até então não sabia, então é sobre isso que nós vamos comentar aqui, eu vou trazer todos os detalhes para vocês, saudações deles, seu Caio Nobre, bora para mais um videozinho de Street Fighter VI, porque o jogo está chegando aí, nós estamos deveras empolgados. Já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net para poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos e considere-se tornar um membro ativo aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo de subs, para a gente poder trocar uma ideia, ser o homem eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, deixe seu like aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, meus amigos. Então vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a minha tela para a gente poder começar a conferir uma notícia do Event Hubs, onde eles trouxeram informações acerca disso, né, incluindo o próprio Artbook, que eu separei num Twitter oficial aqui da Capcom, num tweet, né, no caso. Começando aqui primeiro com a notícia, ó, Artbook de Street Fighter 6 parece confirmar a maioria ou todas as áreas e países do modo World Tour. Agora que vimos toda a lista de lançamento de Street Fighter 6 em ação, as grandes questões que restam sobre o jogo são sobre o conteúdo para um jogador e, especialmente, o modo História World Tour, que a gente realmente não sabe tanta coisa assim, além do que já foi mostrado que eles estão guardando ali pra si, entendeu? Eu acredito que nos próximos meses aí, após o lançamento de Resident Evil 4 e tudo mais, eles devem focar um pouco mais no lançamento do Street Fighter e trazer mais informações sobre esse modo. Mas continuando, a Capcom recentemente exibiu uma imagem do livro de arte oficial do Street Fighter 6, incluído na edição de colecionador do jogo, e parece confirmar todas as principais áreas e países que farão parte do World Tour. Abaixo da lista completa de 18 nomes do elenco jogável do Street Fighter 6 na capa, há uma lista de locais para a turnê mundial, embora alguns nomes estejam cortados. De fato, parece que Metro City servirá como hub principal, central do modo single player, considerando que há lojas e locais adicionais listados especificamente para essa área no Essential Eats, Buckley Security Services e, aparentemente, algo relacionado à moda. Muitas coisas pra gente poder fazer nesse World Tour aí, pelo jeito, né? Além da cidade grande, no entanto, agora temos uma confirmação sólida de que México, Itália, Jamaica, Índia e Japão receberão locais completos para correr, no caso, visitar, né? Embora ainda não saibamos o quão grande Metro City será e como os outros países irão se comparar. Aqui tem a arte que eu vou mostrar pra vocês no Twitch oficial, só terminando aqui, pessoal, ó. Praticamente todos esses locais foram sugeridos aludidos em trailers de jogabilidade do Street Fighter 6 anteriores, mas é bom ter um pouco mais de clareza de que seremos capazes de andar por esses lugares. A menos que estejam no texto cortado, não há menção de locais potencialmente relevantes proeminentes para o elenco do jogo, como China, Reino Unido, Brasil e França, embora isso não signifique necessariamente que eles não estarão presentes. A França é mostrada no site do jogo. Estamos a menos de três meses do lançamento de Street Fighter 6, mas ainda sabemos pouco sobre como o modo World Tour funcionará, quanto conteúdo ele oferecerá e como a história ainda se desenrola em relação ao elenco mais amplo, no caso, os principais personagens, como a história de cada um deles vai ser contada e como isso vai se desenrolar no geral ali, né? Com o nosso avatar. Aqui eles colocaram uma imagenzinha, né? Mostrando aqui alguns dos países que eles já tinham revelado pra gente, no caso, Itália, França e USA, que é o ponto central, vamos dizer assim, de Metro City lá no World Tour. E aqui eles dão alguns detalhes a mais do que a gente já sabe, por assim dizer, do World Tour, né? Aqui a gente começa criando um avatar personalizado pra poder lutar como o novo estagiário de look em Metro City e a partir daí a gente vai explorar a cidade, encontrar os lutadores do game, né? principais e tal, característicos da franquia, entender um pouco mais sobre as suas histórias e também viajar por outros países. E aí, só mostrando pra vocês rapidinho, pessoal, o tweet oficial aqui, ó, da Capcom, do Street Fighter, no caso, o perfil, né? A gente tem aqui as imagens da edição de colecionador Mad Gear com o Artbook, que eles se referiram ali, né? Muito bonito aqui, por sinal. E como vocês podem ver aqui embaixo, manos, ó, aqui não tem como eu ampliar, mas deixa eu só jogar essa imagem aqui pro outro lado, ó, pra gente poder ver melhor. Aqui embaixo, ó, são citados os nomes. Aqui a gente tem o roster completo com os 18 lutadores. E aqui embaixo, ó, a gente pode ver os países que não foram revelados sendo mencionados, ó. México, Jamaica, Índia, Japão. E eles disseram sobre o negócio que tá cortado. E realmente, ó, tem um pequeno corte aqui, ó, que a gente não consegue ver o restante dos nomes. Mas eu acredito que não devam ser muitos mais, não. Porque a gente pode ver aqui nessa linha do roster principal que termina no Dawson e ainda sobra um espaço aqui na revista. Pode ser que eles não preencham tudo aqui também e tenha, sei lá, de repente mais um ou dois nomes aqui. Talvez até mesmo de países que nós já vimos, né? Porque aqui não tá sendo mostrado nem USA e nem França também. E voltando aqui pro tweet da Capcom, ó, só pra gente poder ver o restante das imagens aqui dessa edição especial, da Madgear, a gente tem aqui, né, uma das páginas do artbook sendo mostradas pra gente. Aqui alguns adesivos também que a gente vai poder colar e tudo mais, bem legais. Coisas clássicas aqui, ó, o logo do Street Fighter e tudo. E também os dois bonecos que virão nessa edição do nosso querido Luke e da Kimberly também, que ficaram bem legais, né, pessoal? Vamos combinar. Eu gostei pra caramba desses bonecos aqui. Gostaria muito de ter uma, mas a gente sabe que aqui no Brasil esse negócio vai chegar naquele preço cabuloso, bem salgado, vai ser complicado, né, meus amigos? Isso se chegar por aqui. Mas assim, pessoal, basicamente o que nós temos de informação desse vídeo aqui é isso. E uma das coisas que eu fico bastante curioso também com relação ao modo World Tour é justamente como ele vai funcionar, igual eles mencionaram ali no site do Event Hubs, porque a gente sabe que nós iremos encontrar os personagens principais do jogo, iremos aprender as suas habilidades, inclusive algumas habilidades de certos personagens vão nos possibilitar acessar áreas que a gente não consegue inicialmente, além dessa questão também de viajar pra países diferentes. Eu tô querendo muito saber como é que vai ser a expansão disso, entendeu? Será que cada um desses países vai ter um tamanho considerável, digamos, como Metro City vai ter? Ou eles serão simplesmente uma área específica pra gente poder explorar ali, encontrar o personagem originário daquela região pra gente poder saber um pouco mais da sua história e como é que isso vai se encaixar no geral, né, pra poder ser contada a história do Street Fighter 6? Esse é um ponto também que eu tô querendo muito saber, porque eles disseram que esse vai ser o modo história. Então como é que tudo vai se encaixar, entendeu? Com o nosso avatar acompanhando ali, sendo o espectador, por assim dizer, que vai acompanhar cada uma dessas histórias e como elas vão se intercalar, por exemplo, a do Ken com o JP, a Chun-Li envolvida ali também, a gente vê que a Kemi tá investigando, como é que o Ryu vai ajudar o Ken nisso daí também. Então são pontos que eu acho que eles precisam esclarecer até o lançamento, sem entregar muito, é claro, né, pra deixar a gente ver isso aí no jogo final e tudo, mas pelo menos pra gente poder ter uma ideia de como isso vai funcionar. E é claro que agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, como é que vocês acham, cara, que o World Tour vai funcionar? Vocês acham que esse negócio vai prestar? Porque a gente sabe muito bem que o modo história do Street Fighter V não foi lá essas coisas, foi bastante criticado e agora eles estão trazendo uma abordagem um pouco diferente. Então deixa aqui embaixo, pessoal, na seção de comentários, como é que vocês acham que esse negócio vai funcionar, como é que vai acontecer, se vocês estão animados aí pro World Tour, ou se pra vocês o que mais importa mesmo é o Fighting Ground ali, pra gente poder curtir as lutas, os minigames e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder o gostão dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí e até mais. Fuemos, meus amigos. Fique-se no canal e ativam o sininho pra todos os próximos vídeos.